Hoje trago-vos a opinião sobre o livro Affinity, da Sarah Waters. A primeira coisa que eu tenho que dizer é, eu tenho que agradecer à Azélia por me ter recomendado este livro e o The Little Stranger, que são dois livros da Sarah Waters, a que eu já tinha visto os livros da Sarah Waters, provavelmente no Book Depository ou no Goodreads, mas não tinha a certeza se ia gostar e a recomendação da Azélia fez com que eu, apesar de comprar os livros, porque ela achou que eu ia gostar e tinhas razão, gostei, gostei imenso. Ainda só li este, mas vou ler o outro e provavelmente irei comprar mais livros da autora. Porque quando comecei a ver os livros com mais atenção, gostei das sinopses de praticamente tudo aquilo que vi da autora. Portanto, a minha nova opção deve ser a Sarah Waters. Este livro passa-se na época vitoriana, em Londres. A história é contada por diários. Portanto, normalmente começa com uma data e depois a personagem principal escreve o que é que lhe aconteceu neste dia. A nossa personagem principal é a Margaret. A Margaret é uma personagem muito interessante. Nós vamos conhecê-la ao longo do livro. É uma personagem que vem de uma família que está bem na vida. É considerada uma lady. O pai dela era... a scholar, ou seja, era estudioso, qualquer coisa assim no género. Ela era muito ligada ao pai e a história acontece após a morte do pai. E nós vamos perceber logo desde o início que ela foi muito afetada com a morte do pai. E outras coisas também, mas a morte do pai foi assim quase um ponto final. e que logo no primeiro capítulo... Eu não acho que isto seja spoiler, eu acho que até é importante. Nós percebemos que ela tentou fazer algo a ela própria. Foi impedida. E neste momento acaba por estar... bastante controlada pela mãe. e sempre com alguém da família, quase com alguém da família, sempre dou-lhe nela. E a maneira que ela quase que arranja para ter um pouco de liberdade é começar a ir a uma prisão, que é a Milbank Prison, visitar as pessoas que estão lá presas. E isto não é uma prisão qualquer, aliás, logo no primeiro capítulo temos uma discreciação da prisão que é absolutamente fantástica. É uma prisão que está dividida entre... Tem partes que são de homens e depois tem outras partes que são de mulheres. Ela só vai visitar a das mulheres. E ela vai ficar muito fascinada com uma das prisioneiras, que se chama Selina. A Selina era uma espécie de medium e falava com espíritos e com... Aqui eles, na história, é mais focado em espíritos e não necessariamente fantasmas, mas, sim, pode-se considerar esta história uma história de fantasmas. Pronto, e elas depois vão começar. Margaret vai ficar mesmo muito obcecada pela Selina e é muito interessante ver a relação que elas vão ter uma com a outra. Eu nunca quero dar spoilers neste livro e por isso tenho que ter algo de cuidado com aquilo que digo. A Selina também tem alguns capítulos que são escritos por ela que são de alguns diários ou um diário que ela escreveu antes de ser presa. Ela foi presa porque houve alguém que morreu após uma das sessões de espiritismo que ela fez e ela foi acusada de... não necessariamente de matar, mas de enganar as pessoas e de alguma maneira estar ligada à morte daquela pessoa que morreu. Bom, isto agora pareceu assim mesmo quase ridículo, mas é isso. Este é um filme. Dava um bom filme. Bay Fight dava um bom filme. Este é um livro que tem um ambiente muito gótico e eu acho que isso também proporciona-se por termos muita visão só da Margaret. Portanto, é a visão daquilo que ela percebe-se. Daquilo que ela se apercebe. E depois é muito interessante porque acaba por abordar alguns assuntos que são quase secundários, terciários, quase que não têm importância mas na minha leitura tem alguma. Por exemplo, a Margaret, porque aconteceu-lhe algo ela está bastante medicada e ela está a ficar bastante dependente de... eu penso que é laudano, pelo menos durante uma parte do livro é laudano que ela está bastante dependente e, por exemplo, à noite a mãe dá-lhe laudano para ela poder dormir, não pensar, não meter coisas estranhas na cabeça e, portanto, há muitas coisas que a pessoa fica na dúvida é os medicamentos, estão mesmo a acontecer e eu acho que essa parte está muito, muito bem escrita. É um livro que nos deixa em suspense sobre muita coisa especialmente sobre se a personagem da Celina é mesmo médium ou não e nós vamos ficar nesse suspense quase até ao fim O final adorei o final o final está muito bem escrito que eu não vos vou dizer o que é que é o final, obviamente mas está muito, muito bem escrito está... é o final... para mim é o final ideal para este livro excepto eu gostava de saber o que é que aconteceu a seguir à Margaret porque tem um final um bocadinho aberto mas eu gostava de saber ou pelo menos qual foi a reação dela nas semanas seguintes ou nos meses seguintes ao final da história mas também não há problema em não ter eu estou a tentar não ser muito críptica mas neste livro tem que ser bastante críptica gostei também bastante da... como é que a Margaret sentia-se... muito... a Margaret era solteirona e eu acho que isto também é algo que é importante ela tinha quase 30 anos e era solteirona o que numa sociedade vitoriana basicamente dizia que ela ia ficar para a tia porque não... que não... pronto... já não tinha grandes prospects de casar e isso também fazia com que ela se sentisse um bocado outcast outras razões de que o Miguel também era outcast ela era muito inteligente e sempre tinha ajudado o seu pai nos estudos portanto, não era aquela típica lady ou senhora que gostava de festas, vestidos, lacinhos, coisas desse género ela gostava de outro tipo de coisas e isso também ajudava que houvesse uma... portanto, a mãe dela não a compreendia e os próprios irmãos também não... assim, não é que a relação fosse má com eles mas também não era muito boa exatamente porque tinham gostos diferentes são coisas normais nas famílias outra coisa que eu achei interessante e que é recorrente num livro da Sarah Waters é que normalmente ela tem temáticas LGBT não acho que seja... como é que eu ia dizer? que tenha que ser uma bandeira dos livros dela mas normalmente todos os livros que eu já tentei ler a sinopse é sobre mulheres e neste caso sobre lésbicas e... nunca desenvolveu muito mais isso a Margaret teve uma grande paixão e essa também é um dos fantasmas pessoais que ela tem não fantasmas daqueles que vão podem ou não ir persegui-la durante a história mas é algo que lhe pesa no coração, na cabeça na sua maneira de estar e é também muito interessante porque eu acho que eu acho que a Sarah Waters conseguiu eu não sei como é que era alguém que fosse lésbica na altura como é que ela iria reagir àquele tipo de mundo era algo que obviamente que era proibido nem era falado mas eu achei muito interessante a maneira como ela escreveu estas personagens e conseguiu trazer esse tema no meio da história não é o tema principal mas é um tema que une muitos outros temas eu acho que isso foi muito bem feito eu adorei o livro eu dou-lhe 4 estrelas e meia apesar de no Goodreads ter-lhe dado as 5 as 4 estrelas e meia exatamente porque eu gostava de saber de ter mais duas ou três páginas sobre o que é que aconteceu à Margaret a seguir é perfeitamente normal que não haja mais essas páginas porque eram os diários e ela no final quer destruir os diários ou destrói os diários portanto é normal que não haja mais nada mas eu gostava de saber de ter mais uma ou duas páginas sobre ela dito isto recomendo este livro a quem gosta de literatura gótica a quem gosta de coisas que consiga construir um ambiente opressivo e por bastante dark quem tenha curiosidade por exemplo sobre coisas relacionadas com espiritualismo a época vitoriana era particularmente rica nesse tema existem imensos panfletos e coisas assim que são fantásticos não neste livro mas da época que eu acho que são extremamente interessantes e eu acho que a autora conseguiu-me transportar um bocadinho sobre o que é que eram essas essas reuniões de espíritos e acho que também essa parte também está muito interessante já leram ficaram curiosos em ler digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo